O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, Há de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Há de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um breve pensamento. A hipocrisia é o fermento dos fariseus. Dizia Jesus aos discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Hipocrisia. Hipo é embaixo, né? Crise é juízo. Então, hipocrisia significa, por fora, aparentar. Assim, tem uma aparência e por dentro outra. Por exemplo, por fora, querer agradar o irmão, né? Está tudo bem. Sorrir. Mas, por dentro, o pensamento é diferente. É um juízo. E Jesus fala aqui da hipocrisia e da injustiça. Está cheio de hipocrisia e injustiça. Quer dizer, o egoísmo e o orgulho. Isso impede de acolher a verdade. Cristo é a verdade. Por isso, os fariseus não podiam acolher o Cristo. Por causa da hipocrisia. Por esse orgulho interior. Esse egoísmo também, né? Por fora, aparência parece tudo bem. Pessoas boas, bonitas. Mas, por dentro, outra coisa. E São Paulo, na primeira leitura, diz, no início, Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Se afastar. Estava lembrando algumas mensagens de Jesus ao profeta. Também fala quando uma pessoa é assim, hipócrita, orgulhosa, é melhor se afastar, porque não se produz fruto. A conversão fica difícil. Então, assim, é um ensinamento para nós também. De repente, nos encontramos diante dessas pessoas, né? Que por dentro ficam julgando com orgulho, né? Acham que estão com a verdade e não são capazes de receber as novidades que vêm de Deus. Por isso, a dificuldade também de muitos em aceitar a palavra viva de Deus, né? A hipocrisia. Nós pensamos nisso, na nossa reflexão, né? Talvez o Senhor nos peça também de termos um discernimento mais evidente, né? Mais claro de onde nós estamos, com quem nós nos encontramos. Não significa que devemos afastar as pessoas, mas Jesus nos diz que... São Paulo, no caso de Jesus também, que com certas pessoas não tem como, né? Então, a gente reza por elas e permanecemos em silêncio, né? E em oração. Afinal, até Jesus, ele não conseguiu converter os fariseus, né? E teve que abandoná-los por causa da hipocrisia. E aí